Parece que precisa de uma dose. Ah, pode ver. Hoje estou orgulhoso, por favor. Quer gelar? A gente tem cara de caluro de faculdade e sem limão também, tá bom? Não é mais tropical. Uro pra mim tá bom. Muito obrigado. Tá nervoso, João? É, o meu parceiro babaca me abandonou hoje. Pois é. O seu parceiro babaca vem nos presenciando. Vamos, já faltamos, Jean-Carlo. Eu não assisti mal por causa do meu parceiro. Eu assisti a espécie. Foi legal o que fez, pelo que não sabe. Ah, ele consertou meu carro. Uma droga justa. Valeu, Jairo. Aí, desculpa o que eu fiz, tá? Tudo bem, amigo? Valeu. Tem algum barbante, Jairo, que você não conheça pelo nome, não? Então, o que você decidiu? Vem comigo ou não vem? Eu acho que você deveria vir comigo.